O que está acontecendo, meu filho? Eu vou devolver a Rosana para os pais dela, mamãe. Você vai fazer o quê? O que a senhora ouviu. Eu vou levar a Rosana daqui. E hoje mesmo. Mas por que isso, Marco Antônio? Pelo amor de Deus. Não se intrometa nessa história, mamãe. Que eu tenho todas as razões do mundo para tomar essa atitude. Eu já estava esperando por isso. Desde a primeira vez que você foi ver aquela italiana naquela pensão. Eu fui ver a minha filha. Bela desculpa, Marco Antônio. Não é desculpa, mamãe. Você continua enfeitiçado por aquela italiana que sempre lhe fez de trouxa? Onde é que está o seu brilho de um maliano? Vai continuar se arrastejando aos pés daquela mulher que sempre lhe abandonou? Eu não estou rastejando aos pés de ninguém, madame Janete. E poupe-me do seu veneno, que eu já estou envenenado demais. Replicando para mim, vamos conhecer os pés daquela mulher. Olha só. Eu já estou pronta, Marco Antônio. Ótimo. Então vamos embora. Eu dispenso a sua companhia. Minha filha, você não pode sair dessa casa dessa maneira. Eu já estou saindo, senhora Janete. Mas eu vou levá-la. Não, eu vou sozinha. Não discuta comigo e vamos embora. Marco Antônio espera. Não se intrometa, mamãe. Vamos. Deus do céu, o que está acontecendo? Tá acontecendo. Ah... A CIDADE NO BRASIL Não devia ter deixado o Mateu entrar aqui em casa. Mas ele só queria ver o filho dele, senhora. Mas veja no que deu. Agora eles começaram a se encontrar de novo. Mas só por isso o seu Marco Antônio vai devolver a sua filha? Mariana, é claro que não é só por causa disso. Alguma coisa de errado a Rosana fez. Ai, meu Deus. Essa minha filha nunca teve muito juízo, nunca. Eu sinto muito, senhora. Agora eu não sei o que vai ser. Que explicação que ela vai dar pro pai. Sua filha se arrumecendo. Eu espero que o senhor não guarde rancor por causa disso. Se eu conhecendo. O senhor ainda me deve uma satisfação por causa dessa sua atitude, senhor Marco Antônio. A sua filha lhe dará. Boa noite. Boa noite. Vai dar mesmo. E ainda hoje. Talvez ela também não durma nessa casa.